E aí Eu vou tirar uma rosa E assim, o pessoal conhece o meu trabalho, entendeu? Eu já acompanhei o senhor aqui em Israel, em Washington Estou com o senhor aqui desde a China O senhor não viu a canopla porque o nosso equipamento ficou preso lá em Pequim, o senhor acredita? Os chineses mandaram tirar a bateria, mas é uma confusão Tira, tira Tira, tira É o preço da elegância, né, presidente? Isso aí Na verdade, eu tenho que tirar o outro lado Pô, eu imagino É isso que eu pergunto O senhor conseguiu? O senhor não conseguiu? Dezessete, dez Dezessete, dez Dezessete Dezessete Não dá pra ir sem não, né? Não, não é não Eu posso contar aqui, posso? Vou gravar tudo Então o senhor fica com o nosso carinha As perguntas que eu vou fazer vão ser Eu tenho uma narrativa aqui mais barra Não, não, é É mais um sentido de... Caminha Exato, que o senhor esclareça, entendeu? Pra que não... Pode falar de o Leagrô à vontade À vontade A entrevista é de senhor